A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna No livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13 ao capítulo 53, versículo 12 Eiro, meu servo, será bem sucedido Sua ascensão será ao mais alto grau Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo Tão desfigurado que estava Que não parecia ser um homem ou ter um aspecto humano Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos Diante dele os reis se manterão em silêncio Vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram Quem de nós deu crédito ao que ouvimos E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta Ou como raiz em terra seca Não tinha beleza nem atrativo Para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse Era desprezado como o último dos mortais Homem coberto de dores Cheio de sofrimentos Passando por ele tapávamos o rosto Tão desprezível era, não fazíamos caso dele A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades E sofria ele mesmo nossas dores E nós pensávamos fosse um chagado Golpeado por Deus e humilhado Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados Esmagado por causa de nossos crimes A punição a ele imposta era o preço da nossa paz E suas feridas o preço da nossa cura Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas Cada qual seguindo o seu caminho E o Senhor fez recair sobre ele O pecado de todos nós Foi maltratado e submeteu-se E não abriu a boca Como cordeiro levado ao matador Ou como ovelha diante dos que a tosquiam Ele não abriu a boca Foi atormentado pela angústia E foi condenado Quem se preocuparia com a sua história de origem Ele foi eliminado do mundo dos vivos E por causa do pecado do meu povo Foi golpeado até a morte Deram-lhe sepultura entre ímpios Um túmulo entre os ricos Porque ele não praticou o mal Nem se encontrou falsidade em suas palavras O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos Oferecendo sua vida em expiação Ele terá descendência duradoura E fará cumprir com êxito a vontade do Senhor Por esta vida de sofrimento Alcançará a luz e uma ciência perfeita Meu servo justo fará justos inúmeros homens Carregando sobre si as suas culpas Por isso compartilharei com ele Multidões e ele repartirá suas riquezas Com os valentes seguidores Pois entregou seu corpo à morte Sendo contado como um malfeitor Ele na verdade resgatava o pecado de todos E intercedia em favor dos pecadores Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é dia de silêncio Dia de oração e preparação para a Páscoa Quero convidar todos aqueles que Compartilham conosco este programa A Palavra de Vida Eterna A se recolherem um pouco A dedicarem um tempo especial A leitura da Palavra de Deus Como este trecho do capítulo 52 e 53 de Isaías Que foi proclamado ontem na liturgia Da comemoração da morte do Senhor Ou outros textos, se quiserem ler o texto da Paixão Vale a pena Para que nós hoje reflitamos Nos recolhamos E estejamos devidamente preparados Para na noite de hoje para amanhã Celebrar a Páscoa Bom Sábado Santo Boa Vigília Pascal Boa Páscoa para todos Palavra de Vida Eterna O que é 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 o que Obrigado.